Uma 10A, a gente vê a única telinha que ele tem é essa aqui que é direto igual no F-18, ele usa a visão mesmo do Maverick em si. Tem sinal lá, eu deixei alguns aulos, aqui no A10A eu tenho o Maverick guiado por TV e por calor, você tem a condição de travar no solo. Já travou a Tunguska, em 10 milhas ele travou a Tunguska, não é legal de controlar, mas você consegue controlar. Travou a Tunguska, 8 milhas. 6 milhas, 5 milhas, lançando Raifle. 6 milhas, 39 milhas, lançando Raifle. 6 milhas, lançando Raifle, almichara. 3 milhas, lançando Raifle. 3 milhas, lançando Raifle. vou tentar com um H chegar um pouco mais próximo porém tem uma tungusca uma das vantagens é que eu consigo travar no solo já foi direto ver se eu consigo pegar o do meio do meio está difícil do meio está difícil iPhone então agora já pulei aqui para a 10C mesma coisa Maverick H e D guiado por TV e calor pode ver que indica aqui a mesma coisa tungusca a 10C é um pouco mais rápido eu não vou escravizar aqui não vou usar o TGP vou fazer direto pelo Maverick Maverick no A10C também dá para travar no solo chama Ground Estabilization e é o TMS para trás curto não consegue controlar aqui razoavelmente bem coloquei mais ou menos ali aonde eu quero tem que ter um visual mais ou menos na câmera já travou já iPhone vou usar o outro e então e aí o o o o o o o Vamos buscar, lançou. Agora eu não sei se ela defendeu meu míssel. Não. Se ela lançou em mim. Vou lançar um guiado à TV. Consegui travar. Consegui travar o do meio. Tomei míssel. Nem avisou. Acertou o segundo ali. Eu tomei um míssel. Na fuça. Para ficar esperto. Nossa, aquela tungusca ali. Tá num fogo só. Aquela que eu matei primeiro. Então já no nosso. Baby born aqui. Nosso recém-nascido. Vamos ver com uma pegadinha do F18. Ele tem o S6 aqui. Tem aqui. Mas ele não dá nenhum sinal de áudio. Tem uma vez aqui. Pronto. Bom, o terror aqui é que você não consegue travar no solo. Tentar pegar a tungusca aqui. Meu pai do céu. Ó. Pegou um negócio aqui que eu nem... Nossa. Olha. O que é que é isso? Não dá. Tem que fazer a volta. Você já vê que... Não tá certo aqui as coisas. Ok. Não consigo fazer ele voltar para o centro. Moisés. Não consegue, né? Outra. Foi de muita luta. Olha o tempo que eu já perdi. Ok. Nossa. Eu travei nenhum, mas não é na... Isso que é o grano. Tomei missil. Morri. Tá vendo? E o missil passou na tela do Mamerique ali. O EW do F18, ele não apita. Não avisa. 30 segundos para liberar. É o tempo de eu dar essa volta aqui. 15 mil pés. Olha. Olha, um simples toque que você aplica, não consigo travar a tumbusca, travou. Ah, o bom é isso também né, rifle, esse é o diferencial de um avião rápido, já estou indo embora. Olha o míssel da tumbusca aqui gente, fila da puta velho. Puta que pariu hein, ela não morreu em vão não, ela morreu metendo ferro. Vou tentar travar a linha alguma coisa aqui. Travou, rifle. Não, não quero você não, ah, caceta. Ah, pelo amor de deus isso aqui viu. Vamos ver se consigo pegar mais um aqui. É difícil hein. Chegou, rifle. Bom galera, isso daí encerra o vídeo. Se você gostou, clica aí no like. Não gostou, clica aí que não gostou. Faz seu comentário se não gostou, faz o comentário se gostou. Valeu aí, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Se você não é inscrito, pensa aí em se inscrever no canal. E compartilha aí nas redes sociais. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.